Vamos reciclar e reaproveitar essa máquina da vela eletrolíquica, desmontagem completa sem quebrar nada, aí 8kg, a bela de uma máquina funciona bem com pequenos defeitos aí, pra isso já soltei aqui, são 3 parafusinhos, esse botão que está estragado aqui é só soltar esse plug, aí vamos tirar essa tampa, já soltei os parafusos laterais, só falta esses dois do fundo aqui, umas dobradiças, aí já vou tirar eles fora, aí pra gente já soltar a caixa toda, já soltamos, aí está a mecânica perfeita dela, ela parece estar muito boa, só está muito tempo parada, aí é só puxar essa tampa aqui do batedor com um pouco de força, também pé errado, soltar aquele parafuso 13 ali com a chave, aí eu só solto aqui e já volto, pronto, já soltinho, agora ficou fácil, só terminar de soltar aqui, vamos ver se ele vai sair fácil, geralmente sai meio fácil, mas você está tanto tempo preparada que vai saber, está fácil também, saiu legal, e está tudo perfeito as peças dela, vamos usar essas peças para vários projetos aí, agora aqui é interessante, ela tem 5 parafusos, bem sujo, bem enferrujado, vamos ver o que vai precisar fazer, aí não faz barulho, o enrolamento, está perfeitinha, perfeitinha, eu tive que tirar o som original por causa de músicas de fora aí, tem problema, vamos ouvir essa daí mesmo, que é bem bacana, aí aqui ele vai usar essa ferramenta de precisão ali, uma telhadeirinha para dar uma cutucada nos parafusos, que estava difícil, só sacoalhar bem, puxar ele aqui com uma mão só é difícil, eu puxei aqui já, levantamos ele, agora soltamos o parafuso do mancal aqui com o vídeo bem apressadinho, para não demorar muito para vocês aí, né pessoal, e aí pronto, soltou, agora volta de novo a ferramenta de precisão aqui, com as cutucadinhas leve para tirar toda essa crosta de sabão em pó que está grudada aí, aí chacoalha, chacoalha aí para lá e para cá um pouco o tambor, até ele destacar um pouco ali embaixo, a gente conseguir chegar no lugar que a gente necessita, né, pronto, já destacou legal, agora vamos dar umas balançadas aqui ó, chacoalha para lá e para cá, até desgrudar, porque ele grudou bem ali, está grudadinho, tem muita sujeira, aí já começou a rodar, então tá bom, aí vamos deixar ele bem molinho para poder puxar, eu pus um óleo aí na haste, no eixo, aí tem que dar umas balançadas, umas viradas assim travadas, travando o motor e o eixo, para poder liberar ali mais fácil e não estragar nenhuma peça, porque está tudo bom, aí dá para utilizar em várias outras coisas, até consertar outras máquinas aí com essas peças, até essa mesmo dava para reformar, mas não é o caso, aí já soltou, agora vamos puxar para cima aqui, já aí ó, peraí, balança um pouco aí pessoal, porque eu adiantei o vídeo, aí pronto, aqui está o retentor, o rolamento, aí tem que pegar a chá de fenda e levantando de levezinho o retentorzinho, a porca de trava, que é uma ruela de travamento aqui, que é o retentor mesmo, aí é pronto, saiu do fundo fácil, está tudo perfeitinho, não tem nada estragado, vamos ver isso aqui, se não der problema, opa, saiu fácil até, olha, novinho inteirinho ainda, perfeito, só glória, está indo tudo perfeito, mesmo com tanta sujeira que for muito tempo parada, ela está boa ainda, então vamos agora tirar essa parte aqui, que nós estamos pretendendo usar muito essas peças de baixo, que está para fazer várias coisas bacanas aí, então eu tenho que soltar esse parafuso aqui, essas molas, a lateral eu vou soltar e nós já tira de uma vez, né, olha aí, tem que fazer, eu vou fazendo assim, tem que mostrar o passo a passo, só puxar para cima agora e já está solto, o passo a passo aqui perfeitinho, que é para quem não entende, né, aqui está o câmbio perfeito, funciona bem, gira legalzinho, não faz barulho de nada, então essa é uma peça que custa cerca de 300 reais esse câmbio, então eu vou usar essa lata aqui também de baixo aí para algumas coisas aí futura, então vamos tirar essa mola, olha um rato, só o esqueleto, então é meio perigoso tirar e com a mão só vai balançar um pouco, mas vamos tentar fazer o melhor possível, aí ó, com cuidado tirar a mola, solta tudo as voltas, aí agora vamos virar ela para cima, tirando essas peças de baixo aqui, calço, encosto, né, encosto, vamos virar ela, tirar essa lata suja de baixo daí, agora com a mão só, vou tentar fazer aqui, é só despressionar esse esticador, pronto, passar a correia para cima, já estamos liberados a polia, vamos tirar essa correia e tirar esses quatro parafusos de socar esse motor, olha que novinho, perfeito, funcionando muito bem, sem barulho de nada, ele já estava funcionando que eu já testei, então esse aqui sai para várias ferramentas, aí eu até em outra máquina mesmo, não deve ser barato não o motor desse, então aí agora sim vamos ter que soltar essa polia aqui também, para poder alcançar ali, tem um parafusinho 10 ali no fundo, vamos soltar aqui com a chave, pronto, soltou, já fácil, eles estão soltando tudo facinho, vamos dar uma batidinha para cima aqui na polia com a própria chave, é que fica difícil de enxergar porque é um buraco muito fundo, não é o que gravei mal não, apesar de estar escuro, mas aí olha lá, saiu já, deu umas cutucadinhas, mas se só liberou fácil, mais dois parafusinhos aqui para soltar essa chapa, já soltei, agora pronto, aí liberamos a chapa que eu estou pretendendo usar para fazer outro projeto, e esse câmbio aí que eu falo, já cheguei a ver 300 reais uma peça dessa e ele está perfeito, então às vezes a gente vai comprar para fazer a manutenção em uma aí, acaba saindo bem carinho, então nossas reciclagens, já que é para a gente jogar fora, vamos reaproveitar, tem uns modelos menores aí, tem uma amiga minha que está com uma dessa quebrada o rolamento, talvez essa peça sirva para fazer a troca aí também, vamos dar uma analisada agora em todas as peças e ver o que eu posso fazer, uma outra amiga queria uns vasos para plantar umas palmeiras na porta do mercado dela, esse daqui bem pintadinho e se transforma em um, e com essa base aí eu pretendo usar esse outro tambor de outra máquina de lavar que eu já retirei tudo aí desmontei, para tentar fazer um forno a lenha, uma vez que o gás está tão caro né, e eu já vi alguns modelos de churrasqueira e forno a lenha com esse material, ficou perfeito, e o propósito aqui é fazer uma limpeza geral aqui no ambiente, então estou desmontando muita coisa, aguardando várias peças, fazer vários projetos, espero que vocês se inscrevam aí para acompanhar, vamos participar juntos, a gente consegue fazer uma boa renda extra e vou deixar já outro vídeo de reciclagem bem legal aí, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.